Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu trouxe pra gente analisar a ração primocão, raças pequenas, adulto, sabor frango e vegetais. Essa ração diz que tem muitos benefícios e muitos adicionais também. É uma ração premium, mas pelos adicionais que ela tem, será que ela não poderia ser uma prêmio especial? O valor dela, tu vai ver daqui a pouco, está um pouco elevado pra uma ração premium. Tu já deu primocão pro teu cão? Comenta aqui, tu gostou, tu não gostou? Eu quero saber tua opinião. Nesse vídeo eu vou te falar se essa ração realmente é boa, os pontos positivos, os pontos negativos. Ela é uma boa opção pro teu cão? Daria ela pros meus cães? Resumindo, ela vale a pena? Quem fabrica ela é a marca AircoSoul. Tu já deve conhecer a mesma fabricante da ração Biofresh, uma das rações mais famosas no mercado brasileiro. A Biofresh se orgulha em dizer que ela é saudável, que ela não tem conservantes, que ela não tem corantes artificiais. Ou seja, é uma empresa que entende de ração, não é? Nós já comentamos uma vez sobre a Biofresh. Olha aqui nesse vídeo. A AircoSoul também fabrica a ração Tridogs. Nós compramos uma vez a Tridogs, analisamos, demos pros cães e emitimos a nossa opinião. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Então é uma empresa que tem um know-how, rações. Será que ela acertou a mão na Primocão? Vou te trazer também nesse vídeo uma comparação dela rápida sobre um ponto com uma outra ração. E aí tu vai ver se realmente ela vale a pena. Então acompanha todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Já deixa o teu like, que tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Eu vou lá e compro do meu dinheiro pra poder ser isento e trazer a verdade pra você. Compartilha esse vídeo com todo mundo que dá Primocão, pra todo mundo que dá ração pro seu cão. E te inscreve no canal, porque tem produto, ração chegando e tu não vai querer perder nenhum vídeo. Já ia me esquecendo. Tá em dúvida em qual ração escolher pro teu cão? Dá uma olhada nessa playlist. Aqui tu vai encontrar várias e várias rações que a gente já comprou, já usou nos cães e já emitiu a opinião. Vamos começar pelo valor, porque é muito importante nessa crise que a gente vive. A ração Primocão, um quilo dela, está R$ 16,90. Agora, se tu comprar 15 quilos, o valor já cai. Ele vai pra R$ 145,90 e o quilo sai a R$ 9,73. Eu achei um valor caro pra uma prêmio. R$ 9,73. Não é muito caro pra uma ração prêmio? Vou te trazer um paralelo agora. A Grão Plus Menu, ou seja, a Grão Plus Menu é superior à ração Grão Plus Choice. Ela está custando 15 quilos, R$ 132,90. O que faz o quilo da Grão Plus Menu ir para R$ 8,86. E eu considerei a Grão Plus Menu uma boa ração. E ela ainda é uma prêmio especial. Dá uma olhada nela aqui nesse vídeo. E ela está custando mais barato que uma ração prêmio, que é a Primocão. Eu estou achando que essa ração aqui vai ter que ser muito boa pra colocar esse valor no mercado brasileiro. Pronto, falei. Ficou complicado pra Primocão. Mas vamos lá. Vamos pros níveis. Ela tem 22% de proteína. 12% de extrato etéreo. E a energia metabolizável eu procurei nela toda com meus quatro olhos e nenhum deles achou. Ou seja, ela não mostra a energia metabolizável. E eu não gosto de rações que não revelam a energia metabolizável. Por quê, professor? Quando tu tem um cão que não engorda, o recomendável é que tu pegue uma ração que tenha uma energia metabolizável maior. Quando tu tem um cão que tem tendência à obesidade, o ideal é que tu pegue uma ração de qualidade, mas que tenha uma energia metabolizável menor. Sem falar nas quantidades que se tu aumenta, se tu diminui. É importante a energia metabolizável. Mas nesse ponto a Primocão ficou devendo. E geralmente quando não mostra a energia metabolizável é porque ela é desse tamanhinho. Pronto, falei. Mas vamos ver a qualidade dessa proteína. A Primocão diz que é uma proteína de alta qualidade, mas o papel aceita tudo, não é verdade? Ela tem como proteína farinha de vísceras de aves, nesse ponto top. Se for de qualidade, farinha de vísceras de aves é uma proteína de alto valor biológico. Ela tem farinha de carne e ossos suínos e de carne e ossos bovinos. Isso já é mais pra preenchimento. Vamos dizer que não é aquelas mil maravilhas. Mas somente se eu dela pro cão que a gente vai poder analisar a qualidade dessa proteína. Ela vem com vários adicionais, vários plus. Aí até nesse ponto, digamos que ela tenta se aproximar a uma prêmio especial. Será que ela consegue? Ela diz que é um alimento assado. Daí ela quer passar aquela ideia de natural. Até os salgadinhos hoje que a gente compra diz alimento assado. Eles são assados, mas continuam não sendo nada saudáveis. Pronto, falei. Ela tem o complexo de vitaminas e minerais e levedura de cerveja. Segundo a primocão, pra dar aquela disposição pro cão. Vem com ômega 6 e zinco, o que é excelente pra uma prêmio. Pra dar aquele pelo bonito, saúde na pele, o brilho na pelagem. Tem cenoura e espinafre, pra justificar a proposta vegetais. Novamente ela frisa, que tem uma proteína de alta qualidade, que vai trazer uma nutrição elevada. Uma palatabilidade também maior e vai dar aquela turminada na musculatura. Tem extrato de uca e fibras naturais, pra diminuir o odor, melhorar a qualidade das fezes. E ela tem transgênico e tem conservantes artificiais, BHA e BHT. O que é normal pra uma ração prêmio. A gente olha a embalagem e lembra que o professor fala pra ti? Sempre que tu vê uma ração de sabor vegetais, cereais, tu fica atento. Por quê? Você tem que olhar com desconfiança. Porque pode ter corantes artificiais e o dióxido de titânio. Quando tu aproxima e tu vê esse arco-íris aqui, esse samba-lelê, esse carnaval aqui. O que que te acende? Que pode ter corantes artificiais e o dióxido de titânio. Tu vira a embalagem e tu tenta olhar na composição. Mas essas letras, pessoal, eu vou te contar. É uma sacanagem pro consumidor. É pequena demais. Eu que já tenho quatro olhos, eu já tenho que começar a fazer assim, ó. Imagina alguém certa idade. Essa letra, EcoSul, tá muito pequena. E quando você olha aqui, o que que você acha? Você acha dióxido de titânio e corantes artificiais. Olha aqui. Tá vendo? Parece confete. Aqui nós vamos encontrar o laranja tentando imitar uma cenourinha. Até o formato é parecido. Tá de brincadeira, né? Nós vamos encontrar o verdinho, certamente pra dizer que é o espinafre. Nós vamos encontrar o branco. E quando tu vê o branco nos alimentos dos cães, o que que tu já sabe? Quando tem branco em petisco, ração pra cachorro, você tem que ter o cuidado redobrado. Por quê? Porque pode ter o dióxido de titânio. O dióxido de titânio, pra te poder entender, ele é um esbranquiçador. Ele deixa tudo branco pra depois vir os corantes ou mesmo deixar branco. E ela diz ainda que o Nuggets é recheado. Vamos ver como é recheado? É recheado de vermelho. De corante artificial vermelho. Pelo menos eu aqui como consumidor me passo essa ideia. Tá vendo como ele tem a cor vermelhinha? Então, pessoal. Por ela ser cara demais, ter um valor equivalente a uma prêmio especial. Por ela ter corante artificial. Por ela ter dióxido de titânio. Essa ração, com opinião de consumidor, eu não recomendo. Eu não daria pros meus cães e eu não recomendo que você dê. Tem dúvida se o corante é bom ou não pro cão? Pesquisa no Google. Bota lá, ração, cachorro corante. Tu vai ver veterinários, especialistas dizendo o mal que o corante faz. Tu tem dúvida sobre o dióxido de titânio? Coloca lá também ou olha esse vídeo aqui que tu vai ficar impressionado. Hoje, no estado que a gente chegou, muitas empresas já estão abolindo o dióxido de titânio, abolindo os corantes das rações. Está na hora de todas as empresas retirarem do mercado esses componentes que não agregam em nada na nutrição do cão e ainda podem trazer prejuízos. Pronto, falei. Numa ração super premium, onde as pessoas têm mais condições para dar o melhor, nenhuma empresa coloca dióxido de titânio. Nenhuma empresa coloca corantes artificiais. Por que que numa ração premium, numa ração que geralmente pessoas com mais dificuldade financeira podem comprar, tem esses ingredientes? Eu fico indignado. Então compartilha esse vídeo pra todo mundo que dá ração pro seu cão. Deixa o teu like, porque tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Eu compro do meu dinheiro pra poder trazer a verdade pra você. E te inscreve no canal, porque tem muito vídeo sobre ração chegando, adestramento, cão de guarda, tudo que envolver cachorro, eu vou trazer pra você nesse canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.